Ah, toma, toma vodka açaí, vodka açaí Depois que ficar bem louca, você vem sentando em mim Toma vodka E aí geneni, esse ano papai noel vai passar mais cedo na nossa quebrada As mais gatas não se agradavam com o barulho das moedas Hoje na sacada as notas e elas gostam Nas ideias a meiota canta ali O ronetão nem se fala Masca F800 Eu comi as mais cavalas Iggy, que moto você tem, meu anjo? Masca F800, eu comi as mais cavalas E aí geneni Pedi pro papai noel um foguetão de natal Fica rico esse ano pra forgar no litoral Jared, calma, calma, calma Papai noel tá chegando, tá? Deus me livre, socorro As mais gatas não se agradavam com o barulho das moedas Hoje na sacada as notas e elas gostam Nas ideias a meiota canta ali o ronetão nem se fala Masca F800, eu comi as mais cavalas Masca F800, eu comi as mais cavalas Iggy, que moto você tem, meu anjo? Pedi pro papai noel um foguetão de natal Fica rico esse ano pra forgar no litoral Pedi pro papai noel Pedi pro papi, pedi pro papi Pedi pro papi, pedi pro papi, pedi pro papi Ho, ho, ho Tchau, tchau.